Pessoal estamos aí de volta no canal o canal Carriel Produções e hoje eu vou mostrar para vocês aí colando aqui um tênis ele está descolado que vocês podem ver está descolado aqui e nessa outra parte também estaremos usando aqui essa cola cola para sapato cola que também dá para você usar para colar espuma essas espumas aqui do nosso estúdio da rádio foi colado também com essa cola e é muito fácil você pega aí se você tiver uma lixa você pode estar lixando toda essa parte aqui onde está descolado no meu caso aqui eu estou raspando limpando aqui com a faca agora vou pegar aqui a cola vou estar passando aí a cola aqui em toda a área onde está descolado tanto aqui na parte de baixo na parte da borracha como também aqui na parte de cima você passa bem a cola aqui se o tênis estiver descolado lá para baixo você pega a ponta da faca leva até lá onde está descolado e passa ali bastante cola agora também estaremos passando aqui nessa outra parte ele está descolado aqui também está passando aqui também você passa muito bem a cola aqui passa aqui na parte de fora e agora você depois de passar cola você aguarda aí pelo menos uns 20 minutos você deixa aí o tênis pelo menos 20 minutos antes de você fazer o contato das duas partes olha passei cola aqui e nessa outra parte agora vou deixar o tênis aqui conta aí no relógio de 20 a 25 minutos depois é que você vem aqui faz o contato que você pressiona aqui as duas partes ok daqui a 25 minutos nós voltamos aí dando continuidade aqui a cola a cola desse tênis ok agora dentro continuando então o vídeo aqui já se passaram aí aproximadamente 25 minutos agora você pega então aí o seu tênis e você pressiona duas partes aqui aonde você passou cola desse lado e outro lado também você pressiona se você tiver aí uma bigorna você pode colocar para deixar aí pressionando mas você pode fazer isso com a mão como se pressiona muito bem se você passou cola lá para dentro você também pressiona ou coloca aqui a sua mão aqui dentro e fica pressionando você aperta aqui o lado onde se passou a cola se você quiser você pode ficar segurando aqui um pouco pressiona bem aperta bem se você também quiser se você achar aí que não ficou muito bom você pode colocar um peso aqui em cima e como não é um trabalho profissional você pode pegar aí até mesmo o pé aí do seu sofá você coloca o tênis ali embaixo e coloca aí o pé do sofá em cima e deixa aí apertando até amanhã até a hora que você quiser isso se você achar que só pressionando aqui com a mão não vai ficar bom você pode pegar o seu sofá você levanta aí o pé do sofá coloca ele aí e aperta lembrando que não é um serviço profissional é só mostrando para você que você pode você mesmo aí na sua casa pode estar colando aí o seu tênis o seu sapato a sua sandália que não precisa ser um profissional basta você ter aí a cola de contato tem várias marcas que pode lixar limpar passar cola aguarda aí aproximadamente uns 20 minutos depois você pressiona aí as duas partes se você quiser você pode ficar segurando aí por alguns minutos pronto ou se você não quiser ficar segurando você coloca aqui um peso aqui em cima muitos colocam aí o pé do sofá deixa aqui apertando de um dia para outro mas o importante é que você espere aí aproximadamente 20 a 25 minutos antes de fazer aí o contato para que fique bem firme agora agora você já pode usar mas o recomendável é que você guarde o tênis aí por alguns dias para que a cola seque bem porque se você quiser usar do jeito que está aqui provavelmente como a cola ainda não secou vai soltar então você passa a cola e guarda deixa aí 3 4 dias que a cola seque bem mesmo bem aí você pode usar e você vai ter aí o seu tênis como novo de novo ok então tá aí para você mostrando aí que você mesmo pode estar colando aí o seu tênis muitas pessoas pegam as vezes o tênis e jogam até fora mas você pode pegar aí o tênis que está colando você mesmo é só você comprar aí uma cola de contato um adesivo de contato você pode estar colando aí você pode estar colando aí o seu tênis o seu sapato a sua sandália a sua bolsa é somente você passar a cola aguardar alguns minutos pressionar se você quiser pode deixar aí com algum peso em cima e depois você deixa aí por mais alguns dias para que a cola possa secar bem e você pode estar usando o seu tênis novamente aí como novo e lembrando aí que o nosso canal carriel produções tem vários vídeos aí para você são um vídeo diversos diversos tipos de coisas nós fazemos e postamos aí para você e lembrando que nós não somos técnicos apenas eu gosto aí de fazer concertos tanto em rádio celular celular carro e outras coisas nós colocamos aí no canal para você para você saber que você também pode fazer não precisa ser um profissional e peço para você se inscrever no nosso canal você que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal deixe lá o seu like ative o sininho das notificações para que a cada vídeo postado o youtube avise você e que você possa estar compartilhando também o nosso canal aí com todos os seus amigos seus colegas seus companhias de trabalho e lembrando que nós temos também que o trabalho da nossa rádio gospel e isso temos uma rádio web gospel rádio web gospel despertar e que você possa também estar aí acessando o link na descrição aqui do link na descrição aqui do vídeo estaremos deixando aí o link da nossa rádio você que gosta aí do segmento gospel você que é evangélico pode estar então aí ouvindo os louvores ouvindo aí uma palavra de Deus ok? Então para você que ainda não se inscreveu se inscreva para você que é inscrito aí continue compartilhando forte abraço para você até o próximo vídeo aí ok? Valeu até mais!